e aí 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 a galerinha todo mundo tranquilo e recentemente eu fiz um vídeo é sobre a instalação dos programas no respinha né se você tá vendo aí que estão com o resto eu tô com vencer pessoal por propósito de gravação, porque por mais que eu tenha, não sei se é nesse, mas é algum outro, o Kazan para gravar a tela, eu não tenho como gravar o áudio, então me complica muito a edição, mas bom, enfim, ali, nesse outro vídeo que eu estava dizendo, eu ensinei para vocês como instalar os programas, como está instalando aí, um programa que faça falta por algum motivo, etc e tal, agora eu vou estar desinstalando, eu vou deixar vocês como desinstalar um programa no Linux, eu vejo que o pessoal tem dificuldade para instalar, então para desinstalar, eu imagino que também exista, tá, vocês vão só me dar um perdão aí, porque esse Raspberry está bem devagar, é porque ele está com o cartão de memória muito antigo, pessoal, embora de 8GB, e ele é realmente muito devagar, tá, então eu já adiantei um pouquinho no nosso serviço aqui, enfim, o que acontece, deixa eu dar um clear aqui na tela, uai, agora sim, vocês viram o quão devagar é, se nós estávamos instalando, bom, primeiro tem que ser super usuário, né, o sudo, mas nós estávamos instalando era apt-get install, correto, o que nós vamos fazer agora, é, primeiro discutir a diferença entre o remove, entre o purge, para saber qual usar, quando usar, tá, os dois removem, tá, só que o remove, ele vai simplesmente remover o programa e nada mais, ele vai, eu não sei o que tem que abrir o que eu pedi para abrir aqui, não, está abrindo novamente, é, o remove vai remover o programa e nada mais, tá, é, então ele vai deixar arquivo de configuração, arquivo de dados, etc e tal, espalhado pelo sistema aí, tanto na página dele, na página, perdão, na pasta dele, quanto na pasta do usuário, etc e tal, né, já o purge, ele vai literalmente tirar tudo, se não me engano, o purge só deixa arquivo de configuração dentro da, da pasta do usuário, da pasta home, né, então, se você quer, você fez alguma configuração errada e quer reinstalar um programa, você vai usar o purge para retirar as configurações que você, porventura, possa ter feito errado e feito o programa da pau, né, enquanto o remove, só para remover o programa, eu acho que, ah, 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 em muitos poucos casos, ah, eu, eu, pessoalmente, usaria o remove, eu uso mais o purge, se eu quero tirar, eu quero tirar tudo, então, vamos lá, por exemplo, primeira coisa, esse Gianni, é, esse, esse aqui que eu tô, essa máquina aqui pra vocês, é uma máquina que é um, uma, tentativa de servidor, agora que eu sei que deu certo, eu vou fazer um vídeo pra vocês também, pro Raspberry, esse é um servidor web pra vocês, tá, então, é um vídeo futuro, mas vamos lá, eu não quero o Gianni na minha máquina, eu não vou usar a Gianni aqui, esse aqui é um servidor, eu não, eu quero deixar o menor número de programas instalados, é, de serviços rodando, desnecessários, né, pessoal, então, você vem aqui, dá um apt-get purge e o programa que você quer, e ele vai começar a remover, tá, é, olha só, o Gianni, até que não era tão importante retirar, não, mas vamos ver o que mais, eu abri isso aqui, porque isso aqui vai mostrar pra gente, mais ou menos, o que a gente tem instalado, tá, é, eu acho que é a maneira mais fácil de vocês conseguirem visualizar no Raspberry, ah, o que que tá instalado nele, mas, é, vai ser realmente bem devagar esse vídeo, bem cortado, pessoal, porque, por causa dessa lentidão, e assim que terminar essa loja aqui, e mostrar essa lista, eu volto pra vocês, bom, terminou de instalar aqui, quando ele sai de volta, né, pro nosso, nosso nomezinho aqui, beleza, é, mais programas que eu achei, olha só, é, auxiliar isso aqui do VNC, isso aqui eu vou deixar, porque, na verdade, eu não sei como funciona isso, eu poderia ter tirado, mas, se eu tenho o Chromium instalado, e vamos dizer, esse navegador web, é, embora esse aqui, às vezes, vira o Chromium, né, eu vou deixar dois navegadores aqui instalados, por algum motivo de, precisar, pro futuro, de dois, de alguma coisa assim, tá, como se fosse uma máquina de teste, então, eu vou tirar esse navegador da web epifany, não sei o nome dele ainda, só tô vendo isso aqui, e esse dílio também, então, vamos lá, eu já venho aqui, dílio, mesmo comando, a sudo apt-get purge dílio, dou um sim pra remover, ele tá falando pra mim aqui, ó, que um pacote vai ser removido, tá, e eu também posso fazer o seguinte, olha, tá começando a sumir aqui, inclusive, eu também posso fazer, não vou fazer com esse epifany aqui, que eu não sei realmente o nome dele, mas, desfalar várias coisas de uma vez só, tá, é, por exemplo, é, vamos tentar tirar esse epifany aqui junto, ah, com o VLC, eu até que não ia fazer não, pessoal, mas como eu tô vendo aqui tem muita pouca coisa, é, vai ser difícil escolher alguma outra coisa pra, pra desinstalar, então, é, epifany browser, beleza, ele apareceu aqui, eu dei um tag, ele completou, pessoal, eu ia escrever só mais ou menos epifany pra ver o que que é, vocês tão vendo que mesmo quando tiver dúvida, quando a gente não sabe alguma coisa, um pouquinho de pensamento assim, um pouquinho de matutar, né, a gente consegue chegar lá, e o VLC também, tá vendo, ah, então aqui, desceram os pacotes que eu quero, eu poderia tentar vir aqui, não tem mais muito aqui pra essa lá, visualizador de imagens, é bom deixar, o VLC até era bom deixar, tô dizendo assim, não pro servidor, mas pro um Arduino normal, porque só quero deixar mais leve, mas, enfim, é, não tem muito mais o que fazer, esse Htop, eu não faço a mínima de dano que seja, pessoal, vou adicionar ali pra gente testar, pra gente ver se vai dar certo, opa, pra gente ver se vai dar certo, Htop, vai também, bora, é, acessórios, poderíamos instalar calculadora, poderíamos instalar esse editor de texto, mas é bom também ter um editorzinho de texto aqui, o XRchive poderíamos tentar às vezes falar, mas também não conseguimos descompactar mais nada, é um pouco problemático também isso, é, vamos tentar tirar calculadora junto, inclusive já tá vendo que a gente tá passando pra programa de sistema, né, vamos ver se funciona, eu não, sinceramente eu não sei, pessoal, aqui não tem muito que ver com a sua configuração, acabou os programas, então vamos lá, era calculadora, nada mais, cal, não, não, no seu nome dele não, no seu nome é calculadora, bom, assim, se fosse realmente importante, a gente pesquisaria como desinstalar, vai estar aí, três programas de uma vez só, que a gente, do pouco que tem aqui, né, vou dar um entra, olha só, dessa vez, ele vai mostrar pra mim que vai ser removido, que serão removidos três pacotes, tá vendo, já que eu selecionei três coisas pra desinstalar, ele vai desinstalar três pacotes, aqui ele mostra quais são, uma linha acima, né, que é o epiphany browser, htop, vlc, obviamente não vai ser nenhum atualizado, não vai ser nenhum instalado, só esses removidos aqui, vou dar um sim, e ele vai mais uma vez remover tudo, inclusive esses pacotes aqui, os seguintes pacotes, ele vai retirar também, tá, esses são pacotes de dependência desses programas, são, por exemplo, olha só, vlc, tac, plugin, né, alguma outra coisa aqui, deve ser, é, diretamente ligado a isso que nós instalamos, ou como eu tô vendo aqui o Jane, né, ao que nós já tínhamos instalado pra trás, ou seja, isso aqui tá mostrando o que vai ser removido, se vocês têm alguma dúvida, pesquisa nome por nome, tá, mas, via de regra, ele não sai apagando coisa que tá sendo usada pra outro programa, ou que é uma extensão, uma dependência do programa, não, e aí terminou de instalar aqui, pessoal, já volto, bom, terminou de instalar, pessoal, e eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, que não tá aqui, porque se eu vier aqui, eu posso esconder, vocês já viram que eu posso retirar, esconder algum programa aqui, então, não era apertar aqui, não era percepitar aqui, eu vou dar uma cancelada aqui, vou abrir de novo, vamos ver se vai realmente reinstalar, ou se eu precisar de uma, de reiniciar, realmente continuou aqui, e não era pra estar, e ele está funcionando, e eu não sei porque, pessoal, sinceramente, deixa eu ver o que aconteceu aqui, é, olha, e ele falou que desestamou, ó, que coisa estranha, que isso, bom, é, vamos por aqui, o epifane saiu, a guila htop estava, acho que por aqui, né, eu não lembro mais também, mas um desses dois, ele saiu, e quem ficou do que nós mandamos instalar, foi só o vnc, mas estranhamente, ele aparece como removido aqui, vamos fazer o seguinte, pessoal, vou reiniciar aqui, pra gente ver se depois de reiniciado, esse vnc vai sumir, porque teoricamente ele foi, ele foi removido aqui, ahm, os serviços pacotes foram instalados automaticamente, já não são necessários, ah, sim, esqueci disso aqui, pessoal, verdade, mas enfim, voltando aqui, olha aqui, terminou de reiniciar, vamos ver se realmente, é, terminou de remover as coisas e se continuou funcionando, agora que terminar eu já volto aí pra vocês, realmente, pessoal, o vnc não desfalou, então nós vamos fazer uma coisa aqui que eu tinha esquecido de fazer, foi um pouco de lápis de memória aqui, é, sudo opt get auto remove, pra que que serve isso? Ah, vocês viram lá que aquele, aquele bolhão de pacote lá que tava lá, dizendo que foi, esses aqui, ó, que não são usados mais, tá? O que que acontece? Por que que não são usados mais? Onde que eles apareceram? Ah, epifane, giane, ah, isso aqui eu não sei o que que é, mas enfim, vocês tão vendo aqui, vlc, 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 esses aqui são pacotes que o vlc dependia deles, o giane, então são pacotes de dependências, ah, ou seja, eles não foram removidos, tá? Tem mais 46 aqui pra ser removidos, eles não foram removidos, por que eu não sei, que na minha opinião deveriam, mas enfim, é, vc tem que remover vc mesmo, mas vc vou remover um por um? Não, vc pode vir aqui e mandar um auto remove lá em cima, que ele vai remover os pacotes que não são utilizados, que não são, não pertence a mais ninguém, e etc e tal, então, se nós fizermos um auto remove aqui, eu acho que agora ele vai demorar uma quantidade um pouco considerável, né, tem uma grande quantidade de pagode ser removido aí, e logo já vai sumindo aqui, por exemplo, multimídia, é, eu não ocultei, então quando desinstalar o vlc, o resto tem que sumir, vocês podem ver que o resto que a gente, que a gente desinstalou, eles realmente sumiram daqui, eles, ou seja, não estão mais instalados, ó, tá? Isso também é uma dica pra quem tá com Raspberry aí, com cartão de memória pequeno, né, aquele cartão que sobrou aí, e quer aproveitar o máximo espaço, pode vir aqui e desinstalar esses programas, tá? Vamos só esperar ele aqui, eu não vou mexer muito não, o prestação de trava, esse cartão de memória realmente é muito ruim, e terminando o auto remove aqui, eu já volto pra vocês e mostro o resultado Bom pessoal, terminou aqui, desinstalar tudo aquilo, tá? Se vocês deram uma olhada aqui, o velho ensino tá aqui, só que ele já sumiu o ícone, né, se eu vier aqui e clicar, ele não me deixa, fala que essa entrada é inválida, tá? Suspeito que agora, a gente possa reiniciar a máquina aqui, ele vai sumir, vai tá desinstalado e tudo mais, que foi o único que nos deu problema, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, pra gente saber se tá tudo certo, se você não tem nada mais, o where is VLC, onde está? E ele não existe, por exemplo, se eu vier aqui, o where is Chromium, acho que é assim, não, cadê aqui, começa a ver estranho O que eu escrevi, hein? C, H, R, I, O, M, I, O, M, ué, o que tá errado? Tem que ser maiúsculo? Não, não Enfim, qualquer outro programa que você pesquisar aqui, ele vai aparecer, o where is, deixa eu ver se eu acho que eu vou passar pra vocês Ah, tá, beleza Where is VLC Então ele me mostra onde tá, tá? Onde tá instalado, onde estão os arquivos, etc e tal Se o VLC não tá aparecendo mais, é, where is VLC Quer dizer que ele deve ter sido instalado corretamente Então nós vamos descobrir quando reiniciar Eu já vou reiniciar ele aqui e já volto pra vocês Bom, ela reiniciou aqui, tá? E agora o que acontece? Já não tá mais aqui, tá vendo? O que nós tínhamos, o que eu tinha errado a primeira vez foi não fazer o auto-remove pra retirar os pacotes de dependência E o VLC foi o primeiro programa que eu vi em Linux tem que reiniciar pra ele poder, sei lá, sumir daqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, se ele realmente sumiu, se ele realmente não está mais aqui, né? Se ele foi desinstalado multimídia Foi, já não existe nada Então eu concluo já aqui, já ensinei a fazer o purge pra vocês aí Se vocês querem remover, mas manter os arquivos de dados, manter os arquivos de configuração É só trocar aqui, no caso, né? Em vez de colocar, vamos ver se a gente acha o comando aqui Em vez de pôr purge, vocês colocam remove E pronto, e é o mesmo caso, o mesmo esquema Pode pôr mais de um programa, não tem problema Pode pôr, repetir o comando várias vezes Com aquele ee, sudo, apt, get, enfim, por aí vai Que vai funcionar também Só que o remove não remove os arquivos do sistema, tá? Então ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima Bom, galerinha, ficamos com mais um vídeo aqui Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal Ativa o sininho de notificação pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos Se você gostou do vídeo, pode deixar um like pra gente Se você não gostou, seja qual foi o motivo, pode deixar um dislike Independente dos motivos, deixe um comentário aí pra gente Sobre o que foi bom ou ruim Nós temos aí embaixo, na descrição do vídeo As nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo aí E também o nosso site Com todos os tutoriais escritos Pra vocês poderem fazer download do PDF Então vocês podem usar todo o material do site Como quiserem, tá? É tudo livre e tudo gratuito Podem fazer download, podem compartilhar com os amigos Podem usar como quiser E até a próxima, pessoal!